Oi pessoal, bom dia, boa noite Eu vou dar boa noite Porque aqui já tá na hora de dormir E eu inventei Depois de treinar Depois de fazer um monte de coisa Resolvi fazer uma Uma máscara Uma máscara no cabelo Ó O resultado foi esse Para as pontas Tudo bem que tá loiro ainda Meu cabelo aí As pontas parecem mais secadas ainda Mas Eu gostei bastante Eu me inspirei Na Josi Rezende Não vou falar que é igual dela Porque eu errei tudo Confundi Então eu vou compartilhar com vocês Esses meus momentinhos De confusão hoje à noite E Espero que vocês gostem Se você ainda não é inscrito no canal Eu sou brasileira na Itália Tô fazendo um projeto Pro cabelo Pra crescer E já tá bem mais saudável Ó Como tá brilhoso Tá bem mais saudável Tá bem melhor Meu cabelo Depois que eu comecei esse projeto E fazendo com vocês Me dá mais incentivo De fazer Vocês podem me cobrar Vocês podem comentar Vocês podem falar O que vocês quiserem Então hoje Eu vou compartilhar Compartilhar aqui com vocês Qual foi a minha rotina Hoje à noite Inventei de fazer A hidratação profunda Né E Mas Errei tudo Mas no final Deu certo Então se você quiser Curtir esse vídeo Dá o joinha Assiste Comenta Vê o que você gostou E eu faço um chá também Porque eu tô gripada Vocês estão reparando Né Por isso que eu sequei O cabelo Com secador um pouco Ainda não Tá totalmente seco Vou dar mais uma secadinha Porque Vou ter que dormir E eu tô gripada Se eu deixasse ele enxugar sozinho Vocês sabem que eu moro na Itália Ainda não está verão Ainda não está calor A temperatura tá muito baixa ainda Então eu espero que vocês tenham Vontade de assistir até o final E deixa o joinha pra mim Vai com o bicho Bom pessoal Lavei o cabelo Não pentei ainda Dei uma enxugada assim Só com a toalha mesmo Eu adoro o cheirinho da frutiz Bem fresquinho Um cheirinho bem gostoso Aí agora eu vou fazer Vou dar uma enxugada melhor Com a toalha Né Acho que precisa Não vou secar no secador não Que não dá confusão E eu vou fazer o primeiro passo Primeiro passo Da Que ela fala Da queratina Então vamos passar Deixa eu pegar aqui Queratina Uma bolinha Em 10ml E a mesma que ela usou Tipo injeção A gente faz Aí eu vou colocar aqui Conteúdo desse líquido Pra ficar melhor Pra eu passar Vou dar uma desembaraçada Né Porque senão Acho que na aplicação Fica ruim Josi Depois você me fala Se eu deixei muito molhado O cabelo E eu também Não vou usar secador Ou melhor Acho que eu vou usar Porque eu tô gripada Vamos lá Passar mexinha Por mexinha A queratina E aí E aí E aí Depois que eu prendi, Passei em todo o cabelo, Aí a gente vai colocar o papel alumínio, Pra esquentar um pouco. A gente vai deixar 30 minutos, E depois eu volto pra segunda etapa, Dessa máscara. Bom pessoal, Enquanto eu fico com a misturinha, Com a queratina na cabeça, Eu vou fazendo um chazinho, Porque eu tô gripada, Então eu coloquei, Gengibre, limão, E agora eu tô fazendo a misturinha, Do segundo passo também, Que é leite com maisena. Uma colher de maisena, E pouquinho leite, Pra ficar meio, Não muito líquido. E meu cabelo não é longo, Então essa quantidade aqui basta, Mistura bem, Até dissolver a maisena. O chazinho ficou pronto, Vou desligar. E eu vou falar a verdade, Eu confundi tudo, O que ela fez. Então, Agora, Eu vou continuar, Como eu tava fazendo, Vou ver que resultado que vai dar. Tá bom? Então vamos lá, Que eu vou passar. Pois é pessoal, Confundi tudo, E agora, Vamos lá, Vou passar do mesmo jeito, O leite com maisena, Com todo cuidado, Bem direitinho, Fazendo um pouco de massagem, E depois vamos ver, Que que vai sair. Como vocês já viram, Com certeza, O que eu falei antes, Eu confundi tudo, E, Às vezes, Pode dar certo, Vamos ver. Aqui, Depois que eu passei, A segundo passo, Eu vou botar, A mesma carta, De alumínio, A mesmo papel alumínio, Então, Enquanto aqui, Eu espero, Eu botei, Duas colheres de cúrcuma, Uma em cada xícara, Que eu fiz pro meu companheiro, Também, Que ele tá doente, É ótimo. É, Conseguiu chegar até o final, Deu muita risada, Foi um pouco engraçado, O meu vídeo, Mas, Se vocês quiserem, Alguma dúvida, Do que vocês viram, E tal, E tal, Podem deixar no comentário, Que eu vou responder, Tudo, Eu estive sem internet, Então, Ficou muito complicado, O meu canal, Agora que eu tô com internet, Eu quero fazer vídeo, Toda hora, Todo dia, De tudo que eu faço, Beijo pra vocês, Boa noite, Obrigada de novo, Da, Do canal da Josi Rezende, Mas eu me confundi, Então, Nem quero que você, É, Digamos, Seja responsável, Por esse meu, Por essa minha, Por esse meu vídeo, Beijo, Boa noite, Até o próximo vídeo, Gente, Muito obrigada, Por vocês estarem aqui, Não esqueça de se inscrever, Aperta o sininho, Deixa o joinha, Que vai ter sempre novidade, Legal, E escreva, Se você tem alguma curiosidade, Da Itália, Que eu respondo pra você, Tchau,